Eu não canto, só as panelas velhas vão cantar. Não vai ser um silêncio, você cumpre. Não, as panelas velhas, as panelas média, as meninas pequenas, e vamos chegar a velha mesmo. Peraí eu vou te dar o beijo já lá. Se a senhora é a panelas nova, média ou velha? Então só as mulheres cantam, só fique quieta. Tá bom? Vamos lá. Não interessa se ela é coroa, Panela velha é que faz comida boa, Não interessa se ela é coroa, Panela velha é que faz comida boa, Não interessa se nós é coroa, Panela velha é que faz comida boa, Cadê a velha também faz comida boa, Bom,業 esta não vai. Panela velha é que faz comida boa, Só mais pra ser difícil de falar com você. E aí Eu te namoro com uma lança superona, Amor me troca, quero ser a minha patrô O meu parente, ela está me criticando Estão falando que ela é muito comum Minha levadura já tem mais um vidrão Mas para mim a gente se torna a pessoa Não interessa se ela é coroa Panela velha é que faz comida boa Não interessa se ela é coroa Panela velha é que faz comida boa Vamos lá Menina nova é muito bom, mas é direito Não tem segredo de balão da cor Se eu sou um filho de mulher com mais de 30 Se eu não explico, a gente é uma perdoa Mas eu também posso se concentrar Se eu não se encarar, não está vendo a pessoa Não interessa se ela é coroa Panela velha é que faz comida boa Não interessa se ela é coroa Panela velha é que faz comida boa Panela velha é que faz comida boa A nossa vida começa aos 40 anos Nasce o plano do futuro da pessoa Quem em casa celular não fica separada Porque a vida não está nada mais de boa Não interessa se ela é coroa Não interessa se ela é coroa Panela velha é que faz comida boa Não interessa se ela é coroa Porque o homem tem uma coisa que faz comida boa Não interessa se ela é coroa Um, dois, três Um, dois, três Eita! Ah, dois, três Um, dois, três Vou me casar pra ganhar o seu carinho E não sozinho a gente desacordou E um caúcho sem mulher não vale nada É quem deixa de ver fora da madruga Por outro tempo, para meus parentes Aquela gente que vive no quadro da rua Não me interessa se ela é coroa Panela Péia é que faz comida boa Não me interessa se ela é coroa Panela Péia é que faz comida boa Aplausos 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 Aplausos